Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como eu fiz essa luminária super fofinha de ovelha. É uma gracinha e super fácil de fazer. Bora lá! De material você vai precisar de uma garrafinha transparente. Eu tô usando essa daqui de suco, depois peguei um canudo e vou pintar ele todo de preto. Vou dividir ele em quatro partes com 4cm, que serão as perninhas da minha ovelha, e vou colar aqui embaixo da garrafa. Próximo passo é passar fita dupla face em volta de tudo isso daí. Pode ser dupla face ou cola, ele precisa ficar assim grudentinho. Aí eu venho com fibra siliconada, vou fazendo várias bolinhas e completando todo o corpo da ovelha. Com EVA preto eu recorto o rostinho, colei dois olhinhos de artesanato e fiz os próximos detalhes com o marcador branco. E tá pronto o rostinho, gente! É só colar lá na frente e colocar aqui atrás, onde é a boca da garrafa, uma luzinha de fada dessa daqui. E aí quando acende, fica assim, super linda! Gostou da ideia? Então não esquece de curtir, compartilha com todo mundo. E se quer luminárias novas, comenta aqui embaixo também que eu posso trazer mais pra vocês. Tem um, como você, cara que usa mesmo, é tudo mais atrás. E aí